Assassino! Assassino! Você matou a criança! Eu encerrei um filho, eu sei o que é isso, Alexandre. Eu sei o que é você encerrar um filho. Ele tirou a vida de mãe, de família. Ele tirou a vida de criança. Tem pai ali também. Olha, acabaram de prender aqui. O filho de um tenente aqui de Coqueral, aqui da Sapolândia. Um dos autores. Filho de um tenente da PM.